Cada ilha guarda um tesouro. Até onde você iria para colocar as mãos nele? Trabalharia sem tréguas se fosse preciso? Daria os seus finais de semana? Encararia os desafios sem olhar para trás? Suportaria a saudade da família? A trajetória nunca é fácil, mas a recompensa vale todo o esforço. A Brookfield Incorporações tem o caminho e vai te mostrar como chegar lá para mudar a vida dos seus filhos e o futuro da sua família. Bem-vindo ao Ilha do Verde Penha. Seu tesouro está aqui. Um paraíso natural com mais de 16 mil metros quadrados, cercado de natureza, lazer e segurança por todos os lados. Este é o Ilha do Verde Penha, um empreendimento super bem localizado, pertinho do Shopping Penha, do Parque Linear, do Mercado Municipal do Bairro, da Igreja Matriz e de uma vizinhança extremamente fiel ao bairro. A Penha é um bairro muito acolhedor. A minha história é feita sempre na Penha. Eu comecei aqui na Penha em 1962, na época que nós inauguramos a loja. Eu conheço muitas pessoas que nasceram na Penha, viveram na Penha e estão aqui até hoje. Minha mãe foi uma das primeiras moradoras da rua. O meu pai foi fundador do Clube de Botia. Nasci aqui, fui criada aqui, me casei aqui, criei meus filhos aqui. Cinco gerações passam pela Penha. É um bairro para se criar os filhos? Maravilhosamente bem. Os mesmos vizinhos desde que eu nasci. Padeiro na porta, ainda temos. Eu tenho orgulho, eu não troco a Penha. Tenho muito orgulho de ser penhense. Um bairro de braços abertos. Gosto do bairro, adoro. É um carinho que a gente cria, né? A gente cria a raiz. Sejam bem-vindos na Penha. A gente brinca aqui, né? Venha que eu sou da Penha. Então venha. E é nesse lugar incrível e acolhedor que a Brookfield Incorporações vai construir o verdadeiro sonho dos futuros moradores. Viver pertinho de suas famílias. Preservar a amizade com os vizinhos. Poder se divertir com os amigos. Ter um parque privativo com muitas flores e muitas frutas. Mas fazer isso tudo dentro da segurança de um condomínio. São apenas duas torres de estilo contemporâneo, cercadas de um cinturão verde com apartamentos de dois e três dormitórios. Com 60 e 72 metros quadrados. Todos com suíte, terraço com churrasqueira e vista livre e uma ou duas vagas. Nas áreas comuns, todo o lazer que você merece. Um parque privativo completo com mais de 270 árvores. Bosque com horta, pista de caminhada, pista para bicicleta, duas academias, piscina adulto, piscina infantil, sauna com descanso, salão de festas, salão gourmet, salão de jogos, sala de leitura e brinquedoteca. Tudo o que sua família precisa em um único lugar. Ilha do Verde Penha. Você cercado de vida por todos os lados. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.